Minha joia, eu sou China e tá no ar o Sobe o Som, o podcast do Multishow em parceria com o Fome de Música. Nesse podcast, a gente vai conversar com vários artistas, toda essa galera do mercado cultural, pra entender que caminhos estamos indo, minha joia. Só que eu não tô aqui sozinho não, minha criança. E esse ventinho que tá batendo hoje aqui, inclusive aproveita esse vento antes que privatizem. Esse vento trouxe meu amigo por fibras óticas, Gasluveira. E aí, minha joia, tudo em cima? Ô, China, tudo em ordem, graças a Deus, estamos de volta. Pra quem não conhece o Fome de Música, é só acessar formademusica.com, a descrição vai estar aqui na descrição do podcast, e é isso aí. Vamos nessa, pô. E no programa de hoje, a gente vai falar de um ritmo que dominou o Brasil. Eu chorei absurdamente na transmissão do Rock in Rio. Minha joia, eu tô muito emocionado com o que aconteceu aqui. De verdade, tô segurando muito minha onda, assim, porque foi uma coisa linda, velho. Foi realmente muito lindo o funk tomando conta desse lugar, sabe? Um monte de gente que pagou caro pra estar no Rock in Rio, sabe? Caro o ingresso pra estar no Rock in Rio. E essa galera vem dançar música periférica até o chão. Tipo, eu sou um entusiasta da música brasileira, sabe? Eu sou um entusiasta da cultura brasileira. E ver o que aconteceu aqui hoje realmente foi uma coisa indescritível, tá ligado? Bicho, para de meter bala em favela, mete cultura, que vai nascer um monte de flor bonita. Sabe, a gente viu o Brasil sorrindo um pouquinho aqui. É aquele som que quando toca, ninguém fica parado, né, minha Jair? É, é isso aí, velho, é isso aí. E o interessante é que esses nossos convidados esbanjam aí propriedade pra falar do assunto que a gente vai falar, né? A gente tem muito o que falar desse assunto, das suas inovações, e de como a gente, pra onde essa música vai, né, galera? No meio dessa pandemia, né, não, Chiná? Exato, então já vamos chamar a meninada, né? Senhoras e senhores, com vocês Valesca Popozuda e Renan da Penha. E aí, Gordi! E aí, Chino! E aí, Renan! E aí, Valesca, tudo junto? Primeira coisa que eu quero perguntar, estão seguindo as recomendações da OMS, lavando a mãozinha, usando máscara, usando álcool em gel? Eu acho que eu nunca lavei minha mão tanto e nunca passei tanto álcool em gel no meu corpo e nunca tomei tanto banho na minha vida. E eu acho que eu nunca comprei tanta máscara, cara. Eu tenho tanta máscara aqui em casa que se tornou até um hábito de colecionar máscara, tá ligado? É muita máscara. Eu imagino quantas máscaras não vão ter penduradas. A gente pode fazer um quadro depois que acabasse tudo? Minha mãe é costureira, então minha mãe costura pra mim, ela faz todas as máscaras. Eu pedi até pra fazer máscara com brilho, sabe? Eu falei, ah, não, gente, sou diva, tenho que continuar diva mesmo de máscara, brilhando. Tá certa. Bom, pessoal, acho que vocês são pessoas importantíssimas dentro do funk, sabe? São, além de vozes da resistência, levadas ao funk pra outro patamar. Então eu queria começar esse papo voltando lá atrás no tempo, a primeira vez de vocês num palco, o primeiro beat que foi criado, a sensação que bateu dentro de vocês. E também queria saber sobre como o funk transforma a vida da comunidade, cara. Como o funk é um instrumento de construção social também. Ah, então, a primeira vez que eu... Não foi exatamente num palco, foi num pagode que tinha lá na comunidade. Foi em 2008. Eu não gostava de funk. Eu só gostava de hip hop internacional, R&B. Aí eu só curti essa vibe de música. Um amigo meu me chamou, pô, vamos pro baile, cara. Aí eu, pô, vou pra baile nada. Que isso aí, pô, acabou me arrastando pro baile. E na época eu era nerdão, só ficava vendo mangá, desenho, tá ligado? Aí eu fui pro baile. Chegou lá, eu vi um DJ, mano, tocar. Aí, pô, pegou uma música que... Uma montagem, na verdade, que o nome dessa montagem é Bondi da Ogia. Aí a montagem tem um sample muito bolado. Eu, pô, acabei me amarrando naquela música. E foi ali que eu entrei pro movimento funk, tá ligado? Aí eu cheguei pro DJ lá e perguntei qual era o nome da música. Ele me passou o nome da música, o nome do DJ, DJ Melon. Aí eu, pô, cara, pô, me amarro nesse som aí, pô. Gostei dessa música. Aí ele me perguntou assim, pô, você sabe tocar? Eu falei, pô, em casa eu treino. Entendeu? Eu nunca peguei assim. Então, vou namorar, assume o som aí. Aí eu fui assumir. Quando ele voltou, ele sabia que... Aí ele olhou assim, ele viu que eu tocava. O nome dele era DJ Fabiano Cabeção. Aí ele me deu essa oportunidade de trabalhar com ele ali, tocando, aprendendo a produzir. Aí eu fiquei quatro anos trabalhando com ele, de 2008 até 2012. E depois ele faleceu. Aí eu dei continuidade na minha carreira. Assim, eu comecei num momento onde o funk era 100%, né? Ele era 100% masculino, né? E naquela época tinha a Deise, tinha a Tati, porém, assim, era muito difícil entrar no mercado. O mercado era muito complicado. Eu comecei na Galá dos Poposudas e ali na Galá dos Poposudas eu percebi que poderia ser a porta-voz de muitas mulheres e passei a falar da liberdade sexual, feminina. E depois dessa transição toda eu vim de carreira solo, né? Onde eu consegui mostrar que o empoderamento feminino apenas só estava começando e não iria passar mais. Então, assim, foi uma transição muito, tudo muito louco, né? Mas que é onde eu também não me via, me via dentro do funk dançando, mas não me via cantando. Então, foi um processo que aconteceu na minha vida, assim, onde eu não sonhava com isso, como o Renan também. Não tinha aquela coisa de ser DJ, né? Eu apenas queria dançar e virei uma cantora. Hoje eu tô aqui. Muito bom. E como construção social, como é que vocês veem o papel do funk? O funk tem duas vertentes. Tem a vertente ali da favela e tem a vertente mais pop, tá ligado? É assim, na minha opinião. E eu vejo que, tipo assim, nessa vertente mais pop, não tem nenhum retorno pra favela, tá ligado? Nessa vertente mais pop, não tem nenhum retorno pra comunidade. Isso aí é óbvio pra todo mundo ver. Eu acho que tem um pouco dessa desvantagem, entendeu? Porque, na verdade, o funk chegar a ser esse pop e usar, tipo, muitos elementos do funk da favela, ele tá pegando dali, tá ligado? É dali onde nasce. Eu sempre vou enxergar o funk dessa forma. O funk nasce da favela, as gírias, os ritmos, outros ritmos, como o 150, como o atabaque, entre outros ritmos de funk, nasce dentro da comunidade. Então, eu acho que nessa parada assim não tem um equilíbrio total, entendeu? Você acha que essa adequação, Renan, você acha que o funk mudou de alguma maneira pra ele se adequar à sociedade? Você acha que esses dois funks que você citou aí, o funk que foi pra asfalto mudou pra, de uma certa forma, invadir a indústria? O que você acha, cara? Tipo, cara, quando eu, em 2018, eu acho que, tipo assim, foi onde eu realmente apareci na cena do funk, assim, pra todo mundo ver. Pô, Renan, lá do Baile da Gaiola. Eu, qualquer lugar que eu chegava, mano, podia ser qualquer tipo de público, eu tocava o funk que tava lá na comunidade, tá ligado? Eu não me travava de nada. Eu tocava aquele funk ali mesmo, explícito, pra todo mundo ver. Mas hoje, tô vendo aqui, tipo assim, em 2020, como o funk, tipo assim, da favela deu uma caída por causa do conta que não tá acontecendo muitos bailes famosos, entendeu? A gente tá tendo que se adequar ao que o mercado está no momento, que é o funk mais pop, o funk, tipo assim, que dá pra tocar nas rádios, dá pra aparecer na televisão. Então, a gente tá tendo que se adequar nesse funk, nesse exato momento aqui. Mas amanhã explode um Baile da Vida aí, entendeu? Aí você sabe como é que é a comunidade. A comunidade é aquele funk mais pesado, tá ligado? Pesado, né? É, mais pesadão, tamborzão mesmo, entendeu? É, como o Renan tá falando, né, ele disse, pra gente lembrar que eu já, 20 anos atrás, né, onde eu comecei a Gaiola Descorposuda nas comunidades, né, eu sou grata às comunidades, né, pela Gaiola ter passado na minha vida. E antes de vir pro Asfalto, né, acho que antes dos DJs de rádio tocar nas rádios, o funk tinha que estourar primeiro na periferia, né, ele tinha que ter estourado lá primeiro, porque se não estourasse lá, ninguém tocava na rádio em versão light, né? Então, ele primeiro tinha que ser estourado lá, pra depois ele vir pro Asfalto e os DJs de rádio, de TV começarem a tocar. Então, era assim, quem não estourasse música dentro de uma comunidade não era visto, né? Não era visto e você se ferrava. Então, você precisava disso, a comunidade sempre... Aquelas rádios, as rádios que existiam no poste, as piratas, as piratas era a sensação, né? Porque... É verdade. Entendeu? Todo mundo tocava, você passava dentro da comunidade, todo mundo escutava, o povo dançava na rua mesmo trabalhando, enfim, parando, fazendo uma entrega, eles estavam ali se situando com as músicas que estavam sendo lançadas, né? Então, muitos DJs também começaram dentro dessas rádios, dentro da comunidade, ali levando o nosso som, né? Então, assim, hoje o funk precisou se moldar, né? Assim, eu também nem acho ruim pro crescimento, porque acho que o funk começou a ganhar o espaço de uma forma assim, mesmo podado, acho que o funk não pode perder a essência. Tem muita gente que curte mesmo, sabe? Esse funk antigo, tanto que hoje a gente pode, hoje você vai num baile, ou você faz um show, você pode colocar o 150, você pode colocar o brega funk, mas não pode faltar o funk da raiz, que é o funk antigo. Eu falo por experiência própria que o último show que eu fiz agora, antes da pandemia, foi em Santa Cruz. Pô, cara, eu toquei, assim, 20 minutos de funk atual e o restante dos 40 minutos que eu tinha pra fazer o show ali foi os antigos, tá ligado? Porque ali na Zona Oeste, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, eles prezam muito por nostalgia, entendeu? Então, só o que agita no baile deles ali na Zona Oeste é só nostalgia. Então, o que a Valesca falou é verdade, mano. Tem um momento que, no baile, que se você não tocar as antigas, tem pessoa que te olha até assim, meio atravessada, pensando o seu resto. Resumindo, esses clássicos do funk estão no coração de todo mundo, né? Agora é o seguinte, meninada. O samba, quando surgiu, foi perseguido. A capoeira foi perseguida. O funk sobe numa perseguição absurda de todos os lugares, tá? É a prova do Renan ter sido preso também. Vocês acham que, quando a periferia chega junto e mostra novidades, a elite dá uma surtada? Pô, cara, eu acho, tipo assim, é uma parada mais que de talento, né, cara? É uma parada que, tipo, não se compra. Não tem como comprar o talento, não tem como comprar a criatividade. Isso aí não tem como. Então, é uma parada que, tipo, eu falo por experiência própria. Eu comecei a produzir dentro do meu quarto, com uma cama, o ambiente dando eco, e eu botando o MC pra gravar no cantinho da parede, pra não dar eco, a gente abafando, tá ligado? E eu estourei música dentro do meu quarto. Aí, como é que deve ser pra um DJ que tem milhões dentro de um estúdio, tá ligado? Equipamentos na qual é muito caro, aí vem um DJ dentro de um quarto e, pum, estourar uma música assim, tá ligado? Claro, vai dar uma surtada, mano. Porque, tipo assim, não é nem um surto, tipo assim, eu não vou botar um surto como de recalque nem nada, mas um surto assim meio que de profissionalismo. Pô, olhar, pô, caramba, mano, eu tenho todo esse equipamento aqui e não faço o que o cara faz dentro do quarto, tá ligado? Eu sei como é que é, tá ligado? Essa parada aí é meio complicado, mano. Os caras têm que ser pra surtar, mano. Tipo que seria um beijinho no ombro, Renan da Pé, né? É, é ser um beijinho no ombro. Exatamente, exatamente. A turu surta. É, o cenário é muito complicado, porque as pessoas surtam mesmo dentro, faz essa divisão, faz essa pensa, né? Muito, eu acho que não tem que nem pensar nisso. Eu acho que a pessoa tem que viver a vida dela, tem que viver o momento dela. Até porque, assim, se manter é muito difícil, tá? Verdade. Você estourar é muito mole, é muito fácil, né? Você estourar uma música é tranquilo. Hoje em dia é mais por causa da internet que a gente tem aí, né? Que leva a gente pro mundo todo. Então, às vezes, uma música viraliza em menos de uns segundos, né? E vira a explosão do momento. Mas também tem aqueles que é tipo um meteoro, né? Que quando você vê cadeia, você tem que ter a segunda ou você tem que ter a terceira. Hoje eu tenho 20 anos. Hoje eu falo, eu fico muito feliz que o cenário funk cresce cada vez mais. Acho que o Renan também tá aí pra falar que quanto mais DJs, mais MCs vierem, né? A gente cada vez mais vai estar dando continuidade pro nosso funk. Então, eu quero que venham várias meninas, como hoje tem aí no cenário que eu curto muito, desde que começou a acompanhar o trabalho, a Rebeca, né? Que é uma menina que vem crescendo cada vez mais, busca aprender, sabe? Tem a Poca já, que é a deida antiga, né? Então, assim, que também cresce cada vez mais. Então, a gente, em vez, assim, de apoiar, eu acho que a gente não tem que falar assim Ah, não, não vou ajudar porque tá fazendo isso melhor do que eu. Não, não existe. Acho que cada um tem sua essência, né? Acho que o sol nasceu para todos, né? Então, assim, acho que cada um tem que brilhar da sua forma, né? Se você brilha de um jeito, você tem sua essência, a outra pessoa tem de um jeito. Então, acho que ninguém tem que desejar mal uns aos outros. A gente tem que pegar e se unir. Valência, você acha que, pra se manter nesse sucesso, essas novas formas de se conectar com o fã, novas plataformas, novos tipos de conseguir produzir a música? Você acha que isso ajuda você? Nessas plataformas, assim, eu não trabalho sozinha. Eu tenho sempre uma equipe. Eu tenho uma equipe dentro dessas plataformas que trabalham comigo. Então, eu sempre falo assim, gente, me ajuda, por favor. O que que eu posso fazer aqui? O que que eu posso fazer ali? Olha, mas, gente, eu tô perdida. Gente, como é que faz isso? Porque, cada vez mais, você vai, tipo, aparecendo uma coisa e você fica, tipo, como vou descobrir? Aí, pelo amor de Deus, sabe? Você fica louca. Mas, assim, acho que com jeitinhas, você buscando aprender, você buscando explicações, as coisas vão entrando no eixo, né? E você começa a dominar. Mas essa coisa de dominar 100% todas, eu acho que quem souber me diz aí como é que faz pra me aprender, me dar essa fórmula. São 30 anos de funk, um ritmo que vem numa velocidade absurda. Toda hora tem uma coisa nova dentro do funk. Então, talvez vocês consigam dizer pra gente, com essa pandemia, com tudo parado agora, qual será o caminho do funk, cara? Vocês têm alguma ideia? Pô, cara, a minha opinião com relação agora a essa pandemia é que quem se preparar agora é quem vai se permanecer lá na frente quando anunciou, temos a vacina. Aí, como? Tá ligado? Tipo assim, quem tá com a música estourada, quem tá mostrando um trabalho maneiro nesse tempo, eu acho que quem vai se permanecer. Porque como é aquele ditado, quem não é visto não é lembrado, tá ligado, mano? Então, se, tipo assim, tá achando que nessa pandemia é um momento de relaxar, esperar as coisas voltarem, eu acho que não, mano. É um momento de produzir música, é um momento de você focar no seu trabalho. Se você tem condições de criar conteúdo, criar as paradas, na minha visão, esse é o momento de você criar as suas coisas. Não que você vai soltar tudo imediatamente, tá ligado? Ah, vou soltar tudo nessa pandemia. Mas vai soltando aos poucos, tá ligado? As coisas, mano, que vai indique uma coisa dessa que você tá criando seja um bingo, tá ligado? Porque tivemos aí músicas invirais, tá ligado? No Spotify agora. Tivemos músicas estourando agora nessa quarentena, entendeu? Então, eu acho que, tipo assim, é uma forma de você se reinventar, querer buscar, estourar uma música, tá ligado? Pra você, tipo assim, quando voltar tudo, você já tem uma música ali tocando, você tem um trabalho já meio que andando, tá ligado? Quando voltar aos shows, os contratantes pensam, pô, não, tem essa música aqui da Valesca que tá no momento agora, tem essa música do Renan, tem essa música de outro artista, vamos fazer um evento aqui agora com essas músicas que estão bombando. Então, acho que tem que ser dessa forma, assim, preparar agora pra quando poder voltar as coisas, entendeu? Eu tenho um canal no YouTube, né? Que é o Val na Real. Eu tô voltando mês que vem, eu vou fazer o Val brincando de cabaninha, né? Onde eu vou entrevistar várias pessoas. Quem nunca brincou de cabaninha? Você já brincou, Renan, de cabaninha? Então, eu vou voltar com ele, eu tô terminando de montar o planejamento todo pra mandar pra minha assessoria, né? Então, assim, eu mesma tô correndo atrás, correr atrás de patrocínio disso, daquilo você acha, né? Vou montar uma tenda, vou montar uma cabaninha dentro do meu quarto, que é grande, eu tô pegando espaço, empurrando pra lá, empurrando pra cá, e vou voltar com vários convidados. Espero você, Renan, também pra ser um dos meus convidados. Se cuida, Titi Miller, pra não perder o emprego, hein? Pra valer, que aí o Multishow vai continuar. Opa, tô aqui, quiser. Cadê meu diretor? Uma coisa que ficou muito emblemática foi a prisão de Renan. E eu, sinceramente, a minha opinião, assim, eu acho que foi o maior tiro no pé que já tentaram dar pra acabar com o funk, porque ele voltou com tudo. Ai, Vale da Gaiola, meu Deus. Gostava, né, Valesca? Pô, eu não tava lá, DJ, não trabalhava, saia do show, dia de sábado, que eu fazia no Rio. Nossa, eu fazia dois shows no Rio, assim, quando eu acabava onde? Já levava minha roupa, dentro da bolsinha, pra poder plantar no baile. Ô, Valesca, me fala uma coisa, como é que você soube da notícia da prisão do Renan? Eu fiquei sabendo pelas redes sociais, né? Eu falei assim, gente, tipo, o cara vai lá, o cara ajuda todo mundo, ele busca, sempre tá fazendo shows lá, beneficientes, né? Dia das Crianças, eu vi o Renan fazendo muita coisa lá, botando, né? E eu falei assim, gente, a pessoa só faz o bem, porque que ela vai para trás, sabe? Das grades, tipo. E o Renan, eu lembro que quando eu conheci o Renan, ele tinha acabado de sair também, né? Ele veio com um podcast onde até a Ludmilla falava, né? Meu amigo, entendeu? E aí eu comecei a conhecer o Renan ali, sabe? E comecei a conhecer o som dele ali, todas as músicas. E quando aconteceu de novo, eu falei assim, ah, gente, eles estão querendo acabar. Eu acho que, assim, muita gente na comunidade, depende do funk, não só o Renan que trabalha ali, mas eu acho que muita pessoa que não tem como ganhar. O emprego está muito difícil aqui fora, sempre teve. E essas pessoas que moram dentro da comunidade, que não tem como arrumar um emprego, elas pegam uma carrocinha, elas pegam, sabe? Pega, compra suas coisas para venderem. Então, gera emprego também, gera uma forma das pessoas ganharem também, sabe? Então, assim, o baile na comunidade não serve só para a gente dançar, para a gente curtir, mas serve também para outras pessoas trabalharem, entendeu? Como tem muitas pessoas que a porta bate na cara aqui, as pessoas falam, ah, tem emprego, tem não sei onde, mas às vezes você precisa ter o grau de escolaridade e você não tem. Então, você está lá dentro da comunidade, você está trabalhando, você não está roubando, você está entendendo? Então, as pessoas têm que, pelo menos, respeitar esse lado, entendeu? que a comunidade não está ali só para fazer a gente dançar, ela está ali também para fazer as pessoas gerarem, ter seu emprego, ter sua forma de sobreviver, entendeu? É, tipo, eu, cara, eu fui preso duas vezes pelo mesmo BO, pelo mesmo processo. A primeira vez que eu fui preso, tipo assim, não me doeu tanto, porque eu não era conhecido, eu era, tipo assim, o DJ da Penha, tocava só nas comunidades ao redor ali do complexo da Penha, então não tinha produído tanto. Aí, pô, eu saí e fui absorvido. Pô, absorvido, falta de provas, eu, graças a Deus, não tinha nada envolvido mesmo. Fui preso, como todos sabem, por causa de uma foto minha no carnaval de 2014, com uma réplica de fuzil de papelão e uma publicação no Facebook que eu comentei que o blindado estava em uma das áreas da comunidade. A declaração de quem me acusou foi que eu estava monitorando a passagem da polícia para os criminosos e que eu estava portando uma arma de grosso calibre. Aí, eu fui absorvido, por causa que a arma era de papelão no carnaval e a publicação no Facebook não tinha direção, pô. A direção era para os moradores da comunidade, a publicação era assim. Atenção, tomem cuidado que o blindado, que é o caveirão, se encontra na rua A. Essa foi a publicação que eu coloquei. Aí, vai lá, em 2018, a Justiça do Rio de Janeiro recorre, o bairro da Gaiola bombando. Aí, o Renan aqui é condenado a seis anos e oito meses por associação ao tráfico de drogas. Aí, vai lá, eu estou preso, né, cara? Estou lá dentro do presídio. Aí, um advogado do réu, do mesmo processo que o meu, chegou para mim, assim, lá dentro. E aí, Renan, pô, posso falar contigo, advogado? Eu falei, pô, e aí, tranquilo, pode falar. Pô, cara, tu tomou quanto tempo? Aí, eu falei, pô, seis anos e oito meses, inicialmente fechado. Que isso, cara? Foram muito covardes com você, né? Porque o fulano, que é do mesmo processo que você, se lembra, ele tinha uma foto com a arma de verdade. Ele tomou cinco anos semiaberto. Que loucura, né, cara? Eu falei, é, eu sou cavalo azarão mesmo, mano. Seis anos e oito meses, tá ligado? Por uma arma de papelão e o cara que tem realmente, tá com uma arma de verdade no meu processo, é, tomam a pena abaixo da minha, ainda semiaberto. No caso, semiaberto aqui no Rio de Janeiro, você sai em datas comemorativas, entendeu? Páscoa, Dia das Mães, Dia das Crianças. Aí, eu falei, pô, eu não posso nem ver isso, eu não posso nem ver isso aí. E muitas pessoas, assim, comentaram que, como em toda a internet, eu não preciso esconder, um vídeo meu que pegaram de cima, eu apertando a mão de pessoas que têm ligação, tipo assim, certamente com o tráfico lá na comunidade. Mas, pô, eu vou fugir da minha realidade, mano. Não tem como eu fugir da minha realidade, tá ligado? Eu não tô aqui pra, tipo, mostrar uma coisa que eu não sou, tá ligado? Como é que eu vou passar na minha comunidade, tá ligado? Eu vi os caras, tipo assim, mano, eu tenho amigos meus que entraram pra essa vida, tem pessoas da minha família que entraram pra essa vida, eu vou passar por essas pessoas e vou fingir que elas não existem, tá ligado? Cada um com a sua vida, cada um com a sua função. Foi, tipo assim, como eu disse, se é crime, foi crime da minha parte, eu apertar a mão, tipo, mano, das pessoas que estavam lá no vídeo, eu acho que também, tipo assim, as pessoas que apertaram a mão dos políticos que acabaram com o Rio de Janeiro tinham que ser presas também, tá ligado? Exatamente. Bom, todo mundo sabe que tem um ditado na internet que é quem vê close, não vê corre. Isso. E a gente tem um quadro pra falar disso, então vamos nessa pro quem vê close, não vê corre. Eu já passei por experiências muito loucas no palco, mas acho que a mais incrível de todas foi cantar numa missa de sétimo dia. O clima assim, depreia, não, depreia total mesmo, você não faz ideia. E eu queria saber de vocês, qual foi a experiência de palco mais inusitado, o lugar mais estranho que vocês já fizeram um show? Eu já fiz no Dia das Mulheres, na época da Gaiola, eu cantei dentro de um presídio em São Paulo para mulheres, presídio de mulheres, feminino. E assim, foi uma experiência, sabe, surreal, tipo, e triste do mesmo jeito, porque a gente foi para lá para levar. E nesse dia elas tiveram Dia de Beleza, ficaram lindas, sabe? E aí a gente subiu naquele palco assim, lá montadinho e fazia a festa, sabe, para essas mulheres e olhar e falar, cara, tipo, eu não acredito que eu estou aqui dentro de um presídio onde é muito escuro, sabe? É estranho, acho que eu nunca passei já fui nessa ocasião fazer esse show, mas o Renan, coitado, que já viveu lá, sabe, é tenso, é cinza, sabe? E você, parece que quando você sai de lá você olha a luz do dia, você fala, gente, é claro que vocês veem a luz do dia, a galera vê, mas só que é estranho, sabe? Muito estranho. Mas eu fiquei feliz porque eu pude levar um pouco de alegria, né? Divertir muitas que estavam ali, né? Então assim, mas foi tenso. E tu, Renan? Eu acho que o lugar mais estranho mesmo, cara, foi tipo chegar lá no Mar de Espanha, já ouviu falar desse lugar? Mar de Espanha? Não, não. Então, é subindo, cara, a gente tem que entrar dentro de uma, tipo, de uma estrada de barro, cara, que é um lugar que eu fiquei meio com medo, assim, de chegar, tá ligado? Porque ficamos um papo de uns 40 minutos no meio, tipo, da estrada, assim, que era de barro, assim. Aí eu falei, pô, mano, vai acabar aparecendo um cara com a espingarda aqui, um oitão, canela fina, vai dar tiro em nós aqui, achando que a gente tá com alguma coisa aqui, porque não passa, mano, a gente ficou 40 minutos nessa estrada, eu dormi, acordei, e não passava um carro do nosso lado. Aí foi onde que eu fiquei com medo, entendeu? Realmente. Próxima pergunta é a seguinte, qual o contrato mais maluco que vocês já fecharam? Eu, tipo assim, não tenho contrato com ninguém, tipo assim, para gerenciar minha carreira, eu sou dono da minha carreira, eu tenho um contrato com a gravadora, mas é distribuição de música, entendeu? Mas eu já presenciei umas historinhas aí que, mano, tipo, eu não posso falar quem é a pessoa, tá ligado? Mas eu já presenciei um contratinho que, mano, além da pessoa não investir um centavo num artista, ela tinha direito autoral, digital, tudo do artista, eu fiquei assim, pô, que loucura, meu cumpade, eu falei, por que mundo é esse que a gente está vivendo, tá ligado? E também, essa mesma pessoa, ela trabalhava, trabalhava, trabalhava e trabalhava, e o custo de tudo era com ela, entendeu? Tudo que gerava, que tinha que pagar, era com ela, e ela ainda tinha que dar uma porcentagem para a pessoa que se dizia empresária. Eu falava, caramba, mano, que loucura. Cara, eu vou dizer para você que um contrato doido que eu, assim, eu acho que eu já fiz, mas que, assim, na época eu não ganhei tanto, mas foi mesmo para ajudar, na época da gaiola, foi ter cantado no filme Brasileirinhas. Então, acho que esse foi um contrato mais doido que eu achei que ia ser uma coisa muito fácil, foi uma coisa muito cansativa, muito demorada. meus joelhos já não aguentavam mais, tanto que eu fui negada de ir para fora, a primeira viagem minha para os Estados Unidos foi negada porque quando eles puxam lá Gaiola das Proposudas apareceu o filme Brasileirinhas, então a capa aparecia a gente na foto. Não, mas peraí, peraí, Valésica, deixa eu entender um negócio. Tu estava cantando enquanto o pessoal estava trabalhando ali? Não, por isso que pareça, todo mundo pergunta isso. Primeiro, eles gravaram só nossas cenas, só a cena das meninas dançando e cantando no palco. Então, assim, foi o dia todo. Aí, primeiro, era só a nossa cena de cantar, de show. Aí, quando acabou a gente, aí entrou em ação eles lá, porque editam, né? Entendeu? Pega, entendeu? Fazem a edição. Então, eu não vi nada. A única coisa que eu posso dizer que eu vi era um anão que botou lá que estava dançando e chegou a botar para fora. que eu... Entendeu? Vou lá com as meninas, mas, de resto, assim, eu não vi nada, não vi nada mesmo. Mas, assim, eu posso dizer que foi, tipo, esse foi o contrato mais doido e que ainda, assim, eu me travou de ir para fora dos Estados Unidos porque lá na imigração eles achavam o quê? Que eu estava fazendo um filme e que eu era, né, uma artista, uma atriz pornô. Tá vendo aí, meninada? Quem vê close não vê corre, velho. Os perrengues são muitos. É. Bom, galera, a gente tem um outro quadro que é o seguinte, a gente selecionou aqui algumas coisas que a galera fala na internet. A gente sabe que o tribunal da internet é muito duro, mas, às vezes, a gente aprende algumas coisas com eles ou não, né? Então, vamos nessa. Hates que vem para o bem. Deixa eu ver um outro aqui. Funk só tem palavras e letras pejorativas que falam que a mulher é só mais um brinquedinho para satisfazer o homem. Eu não gosto agora e também não gostava em 2015. Ah, eu acho que, tipo assim, cara, é o gosto dela, tá ligado? A mente dela, tipo assim, meia fechada, né? Tipo, hoje em dia, na internet, se eu vejo ela comentar algo desse aí na internet, eu nem dou bola por causa que já somos uma massa muito grande, tá ligado, mano? E eu acho que comentários desse tipo aí não vai afetar a gente em nada, não, tá ligado? Não vai afetar, não vai fazer com que a gente pare, só vai fazer com que a gente queira crescer mais e que a gente vai mostrar para a pessoa que está falando que a gente é muito mais do que isso, né? Porque a gente está ali para... Como tem o funk, tem o axé, tem o forró, tem todos os ritmos que têm a sua sensualidade, né? E as pessoas não criticam tanto, sabe? Então, assim, o nosso funk é sensual, tem a sensualidade como qualquer outro ritmo tem. Então, para mim, vai passar desapercebida, entendeu? E, tipo, vai gulir letrinha por letrinha do que ela falou ali sozinha, entendeu? Não, porque também teve um dia que, cara, eu não sei se eu chamo de hipocrisia ou burrice. Teve um amigo meu que eu tinha colocado um funk antigo, aí esse funk era muito explícito, aí ele foi lá e começou, mano. Pô, essas músicas aí, cara, pô, o bagulho, nós ouvimos uma música internacional, que não sei o que, eu falei, já é, bota aí uma música internacional. Aí o cara vai e me joga 50 cent. Aí eu falei, ô, o energúmeno, você sabe o que ele tá falando aí na música? É. Então, o que é pior? Vou botar a tradução pra você, isso aqui que ele tá falando ou isso aqui que você tá escutando? Aí ele ficou olhando pra minha cara. Ah, mas aí eu não tô entendendo o que o cara tá falando. Eu falei, ô, imbecil, mula de que chute. Tá vendo? É por isso que eu chamo logo de mula de que chute, cara. Pô, na moral, o cara tá ouvindo o cara falar palavras obscenas em inglês e não tem nada a ver. Aí agora a gente falando aqui em português é alguma coisa de errado. É, o Brasil tem essa mania de consumir as coisas lá de fora e achar lindo, né? E quando a gente bota aqui o negócio pra pegar, fogo, a gente quer fazer a galera consumir e a galera vem com essa cabeça pequena, né? De achar que a gente tá querendo vulgarizar as coisas quando lá fora as coisas são muito mais pesadas do que o nosso funk. Exato. Bom, tem um outro comentário aqui que é o seguinte. Ah, o funk só tem putaria e zé droguinha. Véio, por favor, me chamem quando tiver um negócio desse porque eu vou adorar participar. Não sei como é que eu sou a reagir disso. Não é possível, véi. Quem não gosta de uma putaria? Pois é. Quem não gosta? Quem não gosta de fazer sexo, gente? Pois é. Sabe? Já dizia o nosso rei, Mr. Catra, eu sou a débito à putaria, mano. Pô, papo reto, mano. Não tem como. Como é que você vive uma vida na qual você não dá aquela apimentada, tá ligado, mano? Pra falar as palavrinhas no ouvido da gata? Pô, qual é, mano? Eu não sou uma estátua grega pra ficar parado, né, mano? Eu não sou um monge. Pô, qual foi, mano? Acho que essas pessoas que... Ah, essa putaria tá vegetando, mano. Só faz papai e mamãe. Desculpa, falei. Muito bom. Tem mais uma aqui. Funk é bom, ruim é o preconceito. Funk é bom, ruim é o preconceito, né, cara? É verdade, cara. Eu nem ligo mais, tá ligado, mano? Pra essas paradas aí de preconceito com funk. Só não pode me perseguir como eu estava me perseguindo. Agora eu tô tranquilo. Então, tirando isso aí, tá suave. Pode falar o que quiser, o bagulho. Eu sei que vai falar, aí a gente vai fazer um baile, o baile vai dar a 10 mil pessoas e o que a pessoa falou não vai dar em nada, tá ligado? Então, o trabalho continua seguindo. Tem muita gente que tem o preconceito, mas vamos lembrar que o funk hoje, em qualquer festa, em qualquer... Na televisão, enfim, em qualquer lugar, o funk tem que estar presente, porque se ele não tiver presente, não tem festa, entendeu? Então, assim, é faculdade, é casamento, é aniversário de 15 anos. Por mais que aquela pessoa que tem um preconceito vai estar lá, mas ela vai ter que engolir, porque sem o nosso movimento, ninguém fica. É tipo ação de preto, de favelado, mas quando toca, ninguém fica parado. Isso é tudo. Seguinte, galera, vamos nessa, porque tem mais um quadro, é onde a gente faz umas perguntas muito aleatórias, então vamos nessa de perguntas distorcidas. um doce favorito. Pudim. Não dá pra ver. Música perfeita pra fazer amor. Música perfeita pra fazer amor. Puxa, é a Alicia Keys, uma boa. Eu gosto muito da Alicia Keys. Eu gosto de músicas românticas, né, pra estar nesses momentos, mas também gosto de um funk bem agitado. O Tiro Porrada e Bomba. Eu vou testar, meu velho, a Alicia Keys e o Tiro Porrada e Bomba, depois eu conto pra vocês o resultado que deu pra vocês. Não contem, por favor. Agora a gente está sem poder sair de casa, mas um lugar preferido no mundo pra vocês. Ah, mano, a minha comunidade. Eu gosto muito da praia. praia. Eu digo que a praia me fortalece minhas energias, é uma conexão direto com a natureza, então eu curto muito praia, eu curto muito cachoeira, e é claro que, assim, fora disso, a gente sente muito falta que é dos nossos shows, que é o palco, né? Onde a gente se conecta melhor. A gente ia perguntar justamente isso, uma saudade, uma saudade. Uma saudade, cara, é voltar no povo, cara, que loucura, mano, não tô acreditando que tem 100 dias que eu tô sem subir num palco, mano, pra poeta. Eu fico pensando, assim, que as coisas que a gente... A Valesca deve ter passado por isso, tá com a agenda cheia, falar cara, eu não aguento mais, tô cheio de duas cabeças, quero deitar, quero descansar, mas eu prometi pra mim, com todas as forças, que quando voltar tudo ao normal, nunca mais reclamo de trabalho, mano, na moral. Verdade, né? Mas faz parte, porque todo mundo sempre reclama de algum trabalho ou outro, não só de fazer show, mas eu digo assim, essa quarentena, ela serviu pra muita coisa, ela serviu pra isso, pra gente ficar... Eu fiquei, bem dizer, quase um mês em depressão, nessa pandemia toda, bateu uma deprê legal, todo final de semana eu chorava, tipo, pensando que eu já poderia estar em qualquer lugar desse mundo, em qualquer buraco, fazendo show, me divertindo, divertindo aos fãs, mas ela também serviu pra unir muitas pessoas também, né? Porque o tempo que a gente não tinha pra família, o tempo que a gente não tinha pra cuidar, sabe? De algumas coisas. Ela serviu também, como o Renan disse aí, pra gente não reclamar mais, às vezes, de pequenas coisas, né? E agora a gente quer muito tudo, a gente quer tudo. Quando eu voltar, a gente tem medo até de se engasgar, tipo, de tanto que a gente tinha morrido, sabe? Tudo. Qual artista que vocês escutam em casa que ninguém faz ideia? Tipo assim, ninguém espera chegar aqui em casa e eu estar ouvindo o Phil Collins. Ninguém pensa que eu vou estar aqui ouvindo o The Manhattan, tá ligado? É uma música muito antiga que eu, pelo menos isso eu tive, tá ligado? Eu não tive uma boa educação com relação à escola, essas paradas, tá ligado? Que eu parei de estudar pra trabalhar, mas musicalmente eu tive uma educação muito boa. Eu escuto muito Roberto Carlos, eu escuto muito Fábio Júnior, sabe? Gosto muito. Então assim, eu escuto muito Wanderleia. Imagina, velho, tu e Wanderleia fazendo som juntas. Olha aí, o Phil. Isso vai ser demais, cara. Nossa, como seria, né? Não, eu curto muito. Nossa, muito mesmo. Muito, muito, muito. Bom, meninada, chegamos ao final do Sobe o Som. Queria agradecer muito a vocês dois, Renan e Valesca, pelo tempo dispensado pra gente trocar ideia, pra gente conhecer um pouco mais da história do funk e da história de vocês. Brigadão mesmo. Nada, eu que agradeço, China. Foi um prazer estar aqui com vocês. Que bom que vocês vieram a brilhantar o meu dia. Salam aleik salam. Que isso, que isso. A gente que agradece. Sabe, de a gente estar aqui assim em casa, a gente acordar e falar putz, eu tenho um compromisso. Que bom. Sabe, né, Renan? Que bom ter compromisso, ter que acordar, tendo hora marcada pra alguma coisa. Pô, tô revigorado, mano. Eu vi gente nova, cara. Conversei com outras pessoas. Pô, então, pô, hoje eu vou dormir tranquilo, tá ligado? Salve a tecnologia que sempre aproxima a gente. E você, minha joia, você tá ligado que o podcast tá no Spotify, tá no Deezer. Se você quiser ver a carinha da gente, ainda dá pra ir no canal do YouTube do Multishow e ver esses rostinhos lindos, esse sotaque maravilhoso e essa voz que é quase um chá de camomila que é a voz do Gus. Gus, meu parceiro, até a próxima, vai. Eu queria agradecer vocês e todo mundo que tá ouvindo a gente. Vocês estão contribuindo pra um projeto maravilhoso que é o projeto do Fome de Música com a União do Multishow. A presença de vocês aqui vai fazer a gente ajudar muita gente que tá precisando pra vocês conhecerem mais e pra quem tá ouvindo e quiser conhecer um pouco mais do projeto, fomedemusica.com. A gente vai deixar também o site na descrição do podcast. Muito obrigado de coração. Foi muito bom bater um papo com vocês. Adorei. Até a próxima semana, minhas joias. Sobe o som! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho